Qual o papel da criatividade empoderada por dados no futuro do marketing digital sem cookies? Opa, eu sou Fábio Oliveira e nesse InsiderCast vamos falar como o uso da inteligência artificial e o machine learning podem medir o desempenho de peças criativas, seja em texto, áudio ou vídeo. Provavelmente esse episódio irá mudar a forma como você vai ver o que está por trás das melhores peças criativas. Bora aprender mais? E hoje a gente tem aqui o Camilo Barros, ele é Head da VidMob na América Latina. Camilo, seja muito bem-vindo à nossa nave-mãe InsiderCast. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite, Fábio. Obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui e falar um pouco sobre inteligência criativa, o uso dos dados aí, como você disse, para empoderar o processo criativo. Acho que a gente vai ter muito assunto aqui, buscando sempre melhores resultados, sempre maior efetividade e o desenvolvimento do nosso universo digital. Poxa, legal contar com você, Camilo. E a gente aqui no InsiderCast tem um jeitão de fazer os nossos episódios. A gente quer saber o que está por trás aí de você, da sua paixão por inteligência artificial, machine learning aplicada no marketing. Como tudo isso começou para você, Camilo? Conta um pouco para a gente aí esse bastidor que a gente tanto gosta aqui no InsiderCast. Bacana essa pergunta para a gente começar, porque quem tem a oportunidade de me ver está vendo que eu não sou um nativo digital, você está vendo pelo meu cabelo branco e tudo, que não sou esse cara que nasceu no digital e que tem essa orientação de formação por tecnologia. Eu sou publicitário, trabalhei muitos anos em agência de propaganda mesmo, tradicional, focada ali nos recursos, que a gente chama de off, mas que depois, em algum momento dessa vida, a gente vai ver que é tudo a mesma coisa. Mas eu vinha já há um bom tempo ali do final da minha jornada nas agências, eu comecei a ficar muito incomodado pelos modelos, pela forma que a gente atuava com comunicação, com essa coisa que a gente tem por definição até, quando a gente fala de uma agência, a gente coloca departamentos, a gente plasteriza a informação, a gente coloca a mídia de um lado, a criação lá do outro, e teoricamente eles não deveriam se falar, não deveriam se encontrar. Isso tudo vinha me incomodando, e aí eu estava naquela crise também de idade, que todo homem passa também ali, e comecei a ter um monte de reflexões sobre é hora de mudar, se não mudar agora, não muda nunca mais e tudo, e eu fui buscar essa mudança, esse turning point da minha carreira, através da inovação, através, na verdade, muito focado ali no universo do empreendedorismo e tudo, e eu comecei a ter muito contato, entrando nesse universo das startups e tudo, ter muito contato com a tecnologia, e comecei a entender as possibilidades que a tecnologia trazia para uma série de coisas, de uma gama ali gigantesca de caminhos que podiam acontecer, e aí, obviamente, depois desse deep dive, começar a me interessar para aquilo, estudar, fazer cursos, enfim, eu falei, porra, eu tenho que fazer alguma coisa que direciona isso que hoje tem me fascinado para o meu universo, eu não sei fazer outra coisa a não ser comunicação, e aí eu comecei a buscar, então, esses caminhos, como é que a gente podia ter as duas coisas juntas, e comecei a encontrar quem estava fazendo isso. E numa dessas jornadas, encontrei um grande amigo de anos, vindo de uma viagem de Nova York, e é onde ele tinha conhecido os fundadores da David Mob, e veio comentar comigo coisas que os astros ali se alinham, ele veio comentar comigo o que eu achava, porque ele não era essa pessoa do mercado de comunicação, também não era essa pessoa de dados, mas ele queria ter uma validação ali sobre a tese da David Mob, sobre como as coisas poderiam funcionar, eu confesso que no começo ali fui um pouco crítico, justamente por essa entrada no universo das agências, mas topei o desafio ali, e foi aí que minha paixão começou a aumentar cada vez mais, porque de fato eu estava com a minha skin in the game, como a gente fala ali, estava no jogo, e comecei a ter profundidade, comecei a cobrar muito que eu entendesse tudo aquilo, que eu fosse responsável por todas as entregas, por tudo aquilo que a gente vinha construindo, e cada vez mais apaixonado, hoje eu sou um, eu brinco, mas eu estou só brincando, que não precisa pagar nem salário, porque eu faço isso aqui com o maior prazer que eu possa ter, e numa vontade muito grande de trazer transformação para o nosso mercado também. Poxa, isso aí Camilo, a gente tem dois outros apaixonados aqui nesse Insidercast, duas pessoas muito talentosas e criativas, ambos são do litoral paulista, a primeira delas é a menina de São Vicente, está lá próxima ao mar, cabelos ao relento, Bah Rodrigues, e aí Bah? Criatividade pura. Oi Fá, Oi Insider, sejam bem-vindos a mais um episódio do Insidercast, só uma correção Fá, eu não sou de São Vicente, eu estou em São Vicente, eu sou aí de São Paulo, da terra da garoa, e por sinal acho que eu trouxe a garoa inteira para cá, A gente está tão acostumado a falar no Insidercast, que você é de São Vicente, que parece que você nasceu aí, na verdade você é paulistana na gema. Eu sou, eu nascido ali, bem no coração da Avenida Santo Amaro, ali na maternidade de São Luís, mais paulista impossível. Que chique! Ai, desculpa, Anacarit. Que chique! Mas eu já virei o quê? Cidadã Vicentina, praticamente, né? Assim como você é nosso garoto de ouro de Oz, né? De Osasco, Oz já está te dando o título ali de cidadão benemérito. Honoris Causa. Honoris Causa, né? Com o quê? Com o pombo aqui no ombro, um dog na outra mão. Tá vendo? Eu já estou virando o quê? A menina... Não sou tão chique que nem você, Bah, mas eu chego lá. É, eu não sou a menina do Rio, né? Eu sou a menina de São Vicente da Biquinha, né? Pra fazer o quê? Mas aqui, deixa eu até contar já uma coisa que eu fui ouvindo a história do Camilo, e parece meio familiar com alguma história que a gente viu um ano atrás, não é mesmo, Fábio Oliveira? Depois a gente conta aqui no decorrer do episódio. Mas vamos chamar o nosso terceiro elemento, o nosso terceiro pilar, ele, o rei das luzes de Las Vegas, só que não, porque ele é o rei de santos adjacências, o nosso menino, esse sim da bachada. Santista da gema. Esse sim honra o título de cidadão santista, porque ele é daqui. Ele, o nosso querido, amado, idolatrado, salve, salve, se temos de um lado o menino de ouro, do outro temos o garoto das luzes, Cleiton Lúcio, seja muito bem-vindo ao Insidercast. E aí, gente, só estava aqui rindo nos bastidores aí com os comentários. Realmente, você trouxe a frente fria e a garoa, porque hoje fez um frio, mas o ar-condicionado aqui está ligado, né? Mas dizem que este frio, esta chuva, este todo, vai até o fim do mês. Meu Deus, como assim? Não, eu quero salto. Eu não sou a Frozen, eu não sou a Elsa, gente, não é Let it go, não é porque eu sou loirinha, quem é o Let it go, e quem é o Let it go. Você não é de São Vicente, porque eu fico andando de bota, de blusa, de manga comprida, enfim. Gente, mas vamos parar de papo furado, Cleiton, você tem uma pergunta já para o Camilo, né? Tenho sim. Deixa eu colocar ele aqui, deixa eu trocar a câmera aqui, porque o Camilo é o nosso personagem. isso. Camilo, a gente sabe que historicamente, a criatividade, ela sempre foi um mistério, principalmente nos anúncios, né? Ninguém sabia o que realmente funcionava, mas atualmente com a inteligência de dados, o Machine Learning, é possível analisar vários aspectos do anúncio, né? Se os atores, eles estão indoor ou outdoor, se estão sorrindo, se a trilha sonora funciona, e tudo isso traz dados muito concretos para quando você cria um anúncio, né? É isso mesmo que acontece hoje em dia, você consegue analisar profundamente o anúncio em cada nuances, e outra coisa que eu queria saber, né? Como esses dados podem afetar a efetividade dos anúncios que são criados hoje em dia, se comparado aos de antigamente? É isso mesmo, é isso mesmo, Cleiton. Só que antes de ir respondendo o que é isso mesmo, mas eu queria voltar um pouco na história mesmo, para a gente poder entender o porquê que é isso mesmo, né? A gente está, e aí eu misturo isso com a minha história, né? A gente vem de um universo de criatividade que ele não tinha como, ele tinha muito como base o processo criativo e aquela peça criativa, mas ela pouco escutava o consumidor, né? Na hora que a gente está falando ali de ter um anúncio no intervalo da novela, no break do futebol, no intervalo do Fantástico e tal, a gente via aquele anúncio, achava incrível, algumas pessoas, por amostragem, traziam o impacto de uma pesquisa, né? Para quem pode lembrar aí as pesquisas de Ibope, pesquisa de opinião, ou um determinado focus group ali que era orientado, esse era tudo que a gente sabia sobre o consumo daquela comunicação, daquela peça criativa e que era incrível, a gente ia achar, via aquilo ali, produções, eu venho de agência, então, produções de meses ali para aquilo ali. Quando vem o digital, quando vem o universo do digital, a necessidade de mudar esse processo veio porque veio a escala, veio a velocidade, os tempos mudaram na forma que, hoje, para você fazer uma campanha e cobrir uma campanha, não basta mais um vídeo de 30 segundos ou quando a gente tinha muita verba, a gente fazia lá um vídeo de 60 segundos e tal. Hoje, a gente tem, em média, 47 formatos num plano de mídia. Então, como é que eu crio um vídeo bacana, com toda a excelência, pensado em 60 segundos pelo cara da agência que merece um leão em cani e tudo e faço ele funcionar em seis no YouTube, antes do nosso bate-papo aqui, ou seja, a lógica desse negócio mudou e a gente precisou começar a entender isso e como que a gente se adequava a isso. Obviamente, tentativa e erro, muitas coisas foram acontecendo ali nesse processo do digital, que a gente fala como o passado, mas que é um passado de seis, sete anos atrás, né? A gente está falando do universo mesmo de Ads. Eu falo que em vida de cachorro isso dá ali algum tempo, mas é pouco tempo, né? A gente está falando de pouco tempo. Mas o que as plataformas fizeram num primeiro momento foi criar a regra. Como que você faz isso aqui? Como é que você pode se dar bem nesse universo? e criaram lá as regras do bolo, né? Algumas chamam de Billet Basic, outras chamam ali de melhores práticas, enfim, eles criaram isso e precisava ter, de fato, quem ajustava essa receita, Quem pegava e seguia aquela receita ali. Obviamente, se desenvolveu uma série de profissionais criativos, né? A gente vai falar um pouco de como a Videmob atua nesse ponto, mas, em geral, falando de criatividade em geral, agências, designers e afins, né? começaram a entender a lógica desse negócio, mas ainda é insuficiente, porque é muito rápido, a mudança é muito rápida, a quantidade de formatos é muito grande. A gente brinca uma coisa aqui na Videmob que no início dos anos 2000, a gente, se eu queria falar, ah, conversei com a Bá e ela não me deu muita atenção, a atenção dela é menor do que a de um peixinho dourado, né? E aí, todo mundo ia entender que eu estava falando que ela não tinha muita atenção, a capacidade dela de atenção era pequena. Hoje, 20 anos depois disso, né? Desse advento ali do mobile, do celular na mão, da gente consumir isso, nossa atenção caiu de 12 segundos para 6. Hoje, a gente já tem uma atenção menor do que a de um peixinho dourado. Então, o peixinho dourado veio a forra, né? Veio falar, tá vendo? Foi falar de mim, agora tá aí. Ele tem uma atenção de 8 segundos e a gente tem uma de 6. Ou seja, a gente precisa entender o que fazer nesses 6 segundos para poder chamar atenção, ganhar atenção do consumidor. E aí, começa a entrar toda essa questão da tecnologia, a inteligência artificial, o machine learning, rodar isso tudo em escala, botar algoritmo para estressar hipóteses e trazer resultados através do consumo de dados que, voltando lá no começo, a gente passa a ter também com o universo do digital. Porque quando a gente não tinha esse dado vindo da TV e a gente precisava de alguém fazer uma pesquisa com a gente, quando começam ali as plataformas digitais, a gente começa a ter muitos dados. Até hoje, a gente não sabe muito o que a gente faz com tanto dado assim, mas a gente começa a ter muitos dados. Dados que orientam, dados que atrapalham, dados que são pouco usados, mas dados que mostram efetividade, que mostram se aquilo ali está funcionando, não está funcionando e qual o resultado daquilo em termos de investimento e tudo. E quando a gente fala de criatividade orientada por dados, a gente vai nesses dados que significam o consumo genuíno dessa peça criativa, a forma com que o consumidor está entendendo o nosso criativo e começa então a simular através da inteligência artificial como ele está interagindo com esse conjunto de anúncios. E a partir dali eu começo a trazer hipóteses sobre o que funciona e o que não funciona e orientar melhores resultados. Mas é exatamente isso e a gente traz através dos dados informações que podem ser desde uma palavra, o impacto dela na comunicação para cada uma das etapas do funil, pode ser uma cor de fundo, eu estou me sentindo mal aqui que eu não tenho esse fúcsia para azul que vocês estão, pode ser que na hora ali, quando aparecia o Camilo as pessoas perdiam a atenção porque ele está num fundo meio branco, meio preto e tal e vocês estão num fundo colorido, pode ser que tenha uma trilha sonora que aumenta uma possibilidade de view, pode ser que a gente vá falar aqui de uma oferta que traz um maior engajamento, enfim, aí uma série de métricas e dados que a gente vai ter e a responsabilidade de cada um dos elementos criativos que estão compondo esta nossa cena aqui e qual é o impacto de cada um deles no consumo desse material criativo. Sensacional. Hoje tudo conta, né, então, a imagem como um todo, as cores que são usadas, tudo consegue ser contabilizado e mensurado, né? Durante a sua fala, você falou sobre o nível de atenção, isso me fez lembrar que a indústria da música ela usa muito bem isso hoje em dia, no caso do K-pop, eles têm quebras de momentos de sete em sete segundos para manter a pessoa entretida. É só um dado aí que eu queria compartilhar com vocês. Exatamente. E vindo de onde vem o K-pop, já dá para saber que tem dado por trás. Eles estudam muito, muito, muito. Eles realmente usaram a cultura como um negócio deles, né? Eles criaram realmente um modelo organizacional em cima de cultura, coisa que nenhum outro país tinha feito isso de maneira tão organizada. Sensacional. E falando em curiosidade, hoje eu achei engraçado que eu estava assistindo o Bom Dia Brasil e estávamos falando sobre a quantidade de vezes que a gente pisca hoje em dia, que o certo seria o ser humano piscar no mínimo 20 vezes, né? E justamente por causa das telas, a gente pisca muito menos, a gente esquece de piscar. Então, onde está a nossa atenção, né? Então, realmente, como isso tudo gera dados, porque a nossa atenção está ligada nos devices, né? Seja no computador, no tablet, no celular, a gente não passa menos de, sei lá, cinco minutos longe de um device hoje em dia, né? Muito difícil a gente ficar longe. Vocês estavam falando aí de K-pop, de cultura, eu queria aprofundar um pouquinho a resposta do Camilo anterior, perguntando para ele como que os algoritmos de inteligência artificial e de machine learning podem interpretar essa montanha de informações e cruzar os dados, né? De consumo, de determinadas mídias em tempo real, que são recebidos por API, das principais plataformas de mídia do mercado, como o Facebook e o TikTok, por exemplo, vocês estavam falando aí de cultura coreana, né? Então, o TikTok era muito forte lá fora, principalmente na América, na Ásia, né? Na parte mais oriental do globo e agora ele veio para ficar aqui, inclusive já está sendo considerada uma das grandes mídias de 2022, né? Que veio para desbancar muitas coisas como o Facebook, que seria a minha outra pergunta aqui. Então, como que inclui tudo isso, Camilo, nessa programática? Bom, isso é a forma que a gente tem e hoje esse... E aí eu vou evitar falar aqui termos que a gente usa no dia a dia, porque o mais bacana disso é a gente poder democratizar a informação, né? Mas tem uma expressãozinha que a gente usa muito, que é o modelo do mix de mídia. Hoje, a gente tem dados ali, dados de grandes institutos e consultorias ali, como McKinsey, como Cantar, Cantar e tudo que trazem uma informação de que esse modelo múltiplo de mídias, né? É o que faz com que uma marca seja conhecida, que uma marca tenha, de fato, sucesso, que uma marca tenha... consiga atingir os seus objetivos. Vocês estavam falando de curiosidades e tudo? Eu vou trazer uma curiosidade para vocês. Há quatro anos atrás, a gente tinha, basicamente, assim, se a gente pegasse em linhas gerais, a gente tinha, basicamente, uma plataforma de social media. A gente tinha uma plataforma que a gente escolhia para estar. Hoje, e a hora que a gente traz o dado e aquela hora que a gente para para pensar, a gente está presente, e isso é média, a gente está presente em cinco plataformas. Todos nós. E aí, a gente vai considerar o WhatsApp é uma plataforma, as OTTs, a Netflix, a Amazon, Prime Video, o Globoplay, são plataformas, o Facebook, o TikTok, o Quai, o YouTube, os podcasts. Então, a hora que a gente começa a olhar e a gente traz uma média de cinco plataformas. Tem gente como eu que está presente em muito mais delas. Tem gente que, às vezes, vai falar, mas eu estou só em uma, mas depois vai ver que não, está em mais. Você pode, você está ali, eu estou falando de gente ativa, que está ali. e a hora que eu estou presente nessas plataformas e tem uma marca que quer conversar comigo, ela tem que acompanhar a minha jornada de consumo, a minha jornada de consumidor. Não, isso não tem a ver com a jornada ali do funil de vendas e tal, tem a ver com o processo mesmo do Camilo que acorda e tem um comportamento, assim como a Bá assiste o Bom Dia Brasil, que depois sai de carro, sei lá, escuta uma rádio que depois entra numa rede social, manda um WhatsApp, escuta um podcast, assiste uma série na Netflix, assiste alguma, então, essa minha jornada, em algum momento, a marca tem que estar presente para fazer sentido na minha vida, para fazer sentido nessa jornada. E a forma que ela fala comigo no LinkedIn, durante a minha manhã, ela precisa ser diferente da forma que ela fala comigo no TikTok no final da noite quando eu estou buscando relaxar. E esse é o grande desafio e isso vem de uma necessidade das marcas estarem presentes em todas essas plataformas, mas de forma genuína, mas de forma com que os seus criativos, a sua comunicação esteja adequada para cada plataforma. Não adianta a gente pegar aqui um vídeo porque ele é bonito, porque ele funcionou bem no intervalo da novela, e colocar ele no YouTube, colocar ele na vertical no Instagram, colocar ele em um outro tipo de reação. É necessário ter o endereçamento dessa criatividade. E aí, falando especificamente da David Mobi, nessa sua pergunta, a gente tem uma possibilidade que vem através de uma tecnologia que a gente desenvolveu, uma tecnologia proprietária da David Mobi, que nos torna o único, e eu sempre brinco, quando você é o único em tecnologia, é porque alguém ainda não teve ou dinheiro para desenvolver ou tempo. Porque se o negócio é bom e é tecnologia, está aberto, pessoas podem fazer melhor, podem desenvolver ali, mas hoje a gente tem essa posição de sermos a única plataforma no mundo que tem essa possibilidade, que é ter uma perna tecnológica, uma API, dentro dos analíticos de mídia de todas as plataformas que hoje tem monetização e mensuração, ou seja, plataformas que vendem anúncio, vendem espaço para mídia no digital e que tem mensuração de dados, porque a gente tem algumas plataformas que já entregam mensuração, mas que ainda não monetizam, ou vice-versa, a gente pode falar o Quai, por exemplo, hoje ele entrega, ele se monetiza, você pode botar um anúncio lá, mas ele ainda não tem dados suficientes para mensurar, a Twitch, ela tem dados incríveis, mas não para ads, então ainda é uma plataforma que monetiza com anúncio, com publicidade, mas ainda não traz insumos ali na ponta, do outro lado você tem já TikTok, Pinterest, Snapchat, Google, com toda a sua rede, tudo isso trazendo muitos dados ali para a gente poder utilizar, e a gente está presente ali dentro, e aí agora com o fim dos cookies, com essa mudança do IDFA, com o iOS 14 lá na, no que a gente teve de mudança de legislação de dados, todas as leis gerais de proteção de dados, a gente teve muita perda de dados no entorno da comunicação e ficou o dado em first party, ficou o dado que vem direto da plataforma, que é esse dado que a gente tem acesso, que a gente utiliza, que é o dado de consumo, onde a gente é permitido a entender como esses criativos estão sendo consumidos, isso nos coloca numa posição única, obviamente, o que a gente faz com isso é o nosso negócio, a gente traz para uma plataforma super friendly, que você pode visualizar esses dados, entender como eles estão acontecendo ali no dia a dia, e tomar as suas orientações, tomar o que você faz a partir dessa informação. A gente gosta muito de dizer que dado por dado serve para um monte de coisa até para nada, então se a gente não transformar ele numa ação, se a gente não transformar ele em alguma coisa a ser feita a partir dele, não tem utilidade nenhuma para a gente, então toda a saída que a gente faz é uma ação criativa, é o que o Fábio vai fazer com aquele dado para poder mudar e impactar o processo criativo dele. Exatamente essa pergunta que eu queria te fazer, Camilo, até aprofundando mais essa última conclusão que você fez, a gente vê que é o fim do achismo das campanhas publicitárias, você ter como mensurar e ter dados, conseguir trabalhar esses dados para aprimorar as campanhas, para corrigir rotas, é um excelente caminho para as agências, para as marcas entenderem o perfil das pessoas que estão acompanhando ali as mídias. Mas como que funciona esse backstage na prática? Se é que você pode falar para a gente, como que é feito esse monitoramento? Ele é todo em tempo real? Como que funciona na prática para a marca e para as agências já corrigirem a rota no meio da campanha? Lançou a campanha, não deu certo, dá para mudar ali na hora? Como que funciona? Como que é essa curiosidade por trás de tudo isso? Dá sim, Fábio. E isso é o ponto que você falou lá no começo do Empoderar o Criativo. Eu, como sou bicho de agência, falo que uma das oportunidades mais prazerosas que eu tenho no dia a dia aqui com a VidMob é falar com as agências. Hoje estou do outro lado, então estou ali prestando serviço para as agências e a gente estruturou o nosso negócio onde a gente está no centro da decisão da inteligência criativa da marca. Então, a gente faz com que todo mundo que é ator desse cenário da marca se conecte na plataforma da VidMob. Então, a gente não tem limite de usuário, a gente não tem limitações onde só a agência pode entrar ou só o cliente, a gente tem todo um processo pensado em metodologia ágil onde todo mundo que é decisor, que impacta na decisão daquela marca se conecta no mesmo ambiente, no mesmo lugar. Então, o Fábio olha, o Clayton olha, a Bá olha, todo mundo está ali no mesmo ambiente olhando os dados e tomando decisões a partir daquilo que está sendo levantado dos dados. Então, a gente força muito a relação agência, cliente e plataformas. Aliás, o meu cargo na VidMob tem muito a ver com isso. gerar negócios e oportunidades a partir desses três atores que são as plataformas de mídia, as agências e os anunciantes. E a gente está ali no meio fazendo com que isso tudo funcione sem frissão, de forma inteligente, eficiente, rápida e sem desperdício de investimento. E trazendo, obviamente, resultado que esse é o pano de fundo para tudo que a gente faz aqui. E quando eu vou falar com a agência, normalmente me perguntam mas com quem que você vai falar? E natural, sendo um marketing partner das plataformas, a gente entra pela porta da mídia, porque é a porta que aqui no Brasil as plataformas entram, o Facebook fala com a mídia, o TikTok fala com a mídia e tal, porque onde está o business, onde está o negócio ali. E aí eu entro e falo, mas traz todo mundo, mas todo mundo quem? Todo mundo, atendimento, planejamento, BI, criação, mídia, traz todo mundo. E aí, então, peraí, onde ele vai com isso? Eu como sou um senhor de cabelo branco, as pessoas ainda me respeitam, então, eu boto todo mundo ali naquela conversa e começo. E aí, a primeira reação, ela é sensacional, a primeira reação dos criativos, ela é sensacional. Primeiro porque eu uso uma expressão, que por acaso eu não usei ela aqui ainda, que eu falo que a gente vai auditar a criatividade, que é tudo isso que a gente falou até aqui e agora, se a gente definir em uma palavra, eu vou auditar a criatividade, eu vou entender a criatividade, como ela está funcionando. Aí o cara já olha torto, ele já lança aquele olhar de lado assim e fala, ixi, o que vai auditar o que aqui? Mas depois a gente já quebra esse ciclo, a hora que a gente fala que ele vai ter mais tempo para pensar e para agir e para criar aquilo que ele gosta de fazer, aquilo que de fato é a essência dele, a excelência dele, que é pensar em big ideas, que é pensar em conceitos, que é ganhar leão em cani, que é fazer essas coisas. E depois a gente vai fazer com que o processo criativo dele seja empoderado pela inteligência artificial e trazendo o nosso squad de criativos que vai ser ali número num exército a serviço dele para pegar aquela ideia dele e fazer ela funcionar em todas as plataformas. Dar visibilidade, abrir a oportunidade, pegar o filme de 60 e fazer funcionar de alguma forma num bumper de 6 segundos, pegar uma imagem estática craft bonita e trazer motion, porque motion traz 47% mais performance do que peças estáticas no Facebook, por exemplo. Então, a hora que a gente começa a trazer isso, a gente já ganha aliados, porque o cara fala assim, pô, esse cara vai me ajudar no dia a dia. Então, ele começa a vir para esse lado e falar, cara, isso vai ser útil para mim. E ele vai ter ali o que ele precisa fazer. A maior frustração do criativo é ele cria uma baita de uma campanha, aí ele vai, bota a campanha no ar, e aí vem a mídia e fala, precisa trocar o criativo. Aí ele vai falar, por que precisa trocar? Porque não está funcionando. Ele vai, o que não está funcionando? Não sei, a gente precisa trocar o criativo. Ele, não, mas me fala, é o briefing, eu segui o briefing, fiz o que estava no briefing lá, está incrível, não sei o que e tal. Às vezes ele já ganhou um leão em cana e um F, já está ali. Eu falo, não, não está funcionando. Na plataforma lá, não está funcionando. E ele nunca teve a resposta do que e o porquê não está funcionando. Aí a gente ia para teste AB, teste AB custa caro, porque você tem que produzir dois, porque você tem que investir em dois, você tem que fazer isso. E a gente vai, e a gente entra para dentro da nossa plataforma, trazer para ele essa resposta simples. Não está funcionando porque o fundo rosa do Fábio não está performando, está impactando no resultado. Se a gente fizer ele todo azul, ele funciona. E aí a gente começa a eliminar aquela coisa do eu acho que você comentou também. A gente brinca muito aqui na Vidmob que é a única coisa que a gente substitui, o achismo. A gente não vai substituir a agência, a gente não vai substituir a produtora, a gente não vai substituir a mídia, a gente vai substituir o achismo. A gente vai trazer certeza e orientação para esse processo, para essa forma como as coisas vão ser feitas. E isso faz com que todo mundo comece a criar cultura. Eu brinco com o meu time que às vezes a gente tem que criar um caos. É uma cultura de agência, a gente continua com essa cultura, que é aquela coisa. Hoje a gente vive, se a gente olhar para a mesa que a gente está trabalhando, a gente tem uma escala de prioridades e de problemas que a gente vai resolver. Se você é a solução, você não está nessa escala de coisas que você vai resolver naquele dia. E a gente tem por costume não estar nessa pilha de coisas que tem que se resolver. Porque a gente está resolvendo para você aqui do outro lado. Então, é natural que o cliente, a agência, alguém nos esqueça em algum momento para isso. Então, eu falo, não, vai lá, cutuca, manda um resultado, mostra como está a campanha, chama para a plataforma para ver que a campanha está baixando, vamos tomar a ação, vamos fazer isso. Por quê? Para ser efetivo, para gerar essa cultura data driven, para poder ter essa orientação, porque senão vai ter um monte de outros problemas que vão se subir na escala de prioridades para serem resolvidas ali. Mas esse é a nossa forma de atuar. Todo mundo dentro de um ambiente, um ambiente de acesso web antes de pandemia. Então, já é, a gente já funcionava remotamente, às vezes você está numa campanha, que é uma campanha de uma determinada marca aqui no Brasil, aonde o criativo está surfando no Havaí. E ele está lá, conectado na plataforma, não me importa a hora, o homem dele, importa a peça que ele vai criar e vai me entregar dentro da plataforma, trazendo esse resultado, orientado ali por dados. A gente trabalha, tem uma diversidade muito grande dentro da nossa plataforma, todo mundo que é isolado do mercado de trabalho por algum motivo, cabe na plataforma da VidMob, por gênero, por acessibilidade, por local que decidiu viver na vida, aí eu quero virar um mochileiro e quero ter uma receita através da plataforma, está ali, está tudo disponível. E onde a gente se encontra? Dentro do Agile Creative Studio, que é a plataforma da VidMob, de acesso web fácil e que a gente tem essa visão de todo esse processo ali. Até em Santos e em São Vicente dá para fazer criativo. Caramba! Sensacional! Você foi falando e várias histórias foram passando na minha cabeça, por exemplo, eu amo um seriado chamado Mad Men, quando você falou do criativo, o problema é que o criativo tem que criar uma peça e ela não ser aprovada e ele ficar sem resposta, passava isso direto no seriado. e tinha essas brigas dentro das agências mesmo. Camilo, a gente ia fazer uma pergunta, que é a pergunta coringa aqui, mas como você revelou um dado interessante no bastidor, eu quero trazer para a audiência aqui que é o seguinte, você é podcaster também e eu gostaria de saber como o podcast entrou na sua vida, como ele surgiu, como te deu essa vontade de ser podcaster e como você vislumbra o futuro do podcast daqui para frente. Cara, eu me tornei podcast e deu para perceber que eu falo demais, que eu falo muito, mas eu tenho um trabalho que eu faço, eu nesse processo de transformação da minha carreira, eu fui estudar design e o design é aplicado a ecossistemas, aplicado a negócio, me especializei em design thinking, fui olhar a inovação e tudo e me associei a um instituto chamado Instituto for Tomorrow que tem um olhar de desenhos de futuros. A gente tem um olhar, uma característica, muito de olhar para as ODSs e entender como o mundo pode ser melhor lá na frente e a gente desenvolve projetos, muitos deles que a gente busca apoiadores e tal através desse nosso olhar de desenho de futuros, da nossa crença ali e sempre consumi muito conteúdo e assim como meus pares ali e a gente conversava muito, a gente trocava muita informação e tal sobre a gente nesse formato também de rede, rede global, um em Portugal, o outro em Nova York, o outro em Amsterdã e tal e a gente fazendo essas conversas. Quando veio a pandemia e eu sou podcaster no momento, na fase Baby Steps da vida, a gente começou a pandemia, a gente começou a fazer isso aqui via webinar, via plataforma de vídeo e tudo, até que um dia descobriram que se gravasse as nossas conversas, a gente poderia transformar isso em um podcast com o simples intuito de que a gente acredita que as nossas conversas podem ser democratizadas, as nossas conversas valem a pena chegar a quem não tem acesso ao que a gente tem, ou seja, a gente fala muito de inovação, inovação, a gente tem que tomar um cuidado para ela não ser excludente, para ela não tirar quem tem acesso à tecnologia, por exemplo, que hoje ainda é uma forma de exclusão social e não de inclusão social. Então, a gente começa a atuar nesse princípio e a gente democratiza a nossa conversa que antes eram cinco, seis, duas, três pessoas e começa a botar ela no ar para todo mundo ouvir essas conversas. e a partir dali a gente começou a desenvolver outros formatos. Hoje a gente está semanalmente também no ar através do Tomorrowcast e onde a gente fala de visões de futuros, onde a gente traz pessoas no Insight Talks que são pessoas que são atores desse processo de futuros, ou a gente vai falar de futuro da comunicação, a gente vai falar de futuro do envelhecimento, a gente vai falar de futuro de todos os setores que a gente tem, a gente tem episódios onde a gente troca ideia sobre tudo isso e analisa momentos e ações ali e a gente tem um outro produto que a gente trabalha, que aliás está chegando agora, então eu já convido aqui os ouvintes do Insight the Cast também para acompanhar a gente na jornada da Web Summit, porque a gente faz uma missão de negócios, a gente vai nos eventos de inovação, e aí a gente está falando de Web Summit, Salto by Salto, SC2, e a gente produz conteúdo e a gente sempre produziu conteúdo escrito e aí por conta da pandemia a gente também começou a cobrir os conteúdos pelo podcast, então todo dia no final do dia a gente se reúne e troca ideia sobre aquilo que a gente viu no conteúdo do evento e faz com que quem não teve acesso ao evento tenha acesso à nossa visão do evento através do podcast, Então, a primeira coisa respondendo a tua pergunta, Cleiton, depois de 10 minutos falando, é que por isso, por essa paixão por falar, por contar história, por ter narrativa, esse é um dos principais pontos. O segundo é o papel que a gente tem de democratizar informação e permitir com que mais gente tenha acesso a esse privilégio que a gente tem de estar aqui trocando ideia e ter essa riqueza. Eu saio daqui muito melhor do que eu entrei com certeza e as pessoas precisam saber disso, precisam entender o porquê disso da forma que a gente coloca e no final por um vício. A gente acabou ficando viciado nesse negócio toda semana tem do nosso lado e do lado dos ouvintes. Acho engraçado que a gente teve um dia que por algum motivo a gente não foi ao ar no dia certo e aí você começa a receber o WhatsApp, tipo, por que não foi ao ar? O que aconteceu? Eu nem sabia que tinha alguém ouvindo isso aqui. Para isso, tem gente cobrando a gente para estar ali e a gente acredita muito como o futuro. Eu acho que a voz ela é uma ferramenta democrática, ela não, como eu estava falando aqui sobre inclusão, ela é inclusiva, então a gente não precisa estar feio, bonito, gordo, magro, alto, baixo, a gente pode ser de qualquer jeito, desde que a gente tenha a capacidade de se expressar de uma forma aberta, ampla e que a gente possa trazer. A única coisa que eu sinto falta do podcast é a interação, a possibilidade de entrar a gente aqui e conversar e a gente vê um monte de tentativas tecnológicas disso acontecer que ainda não deram certo. A gente teve aí um aplicativo recente tentando trazer gente para a conversa e que teve seu ápice e acabou, mas eu acho que a voz é um dos maiores futuros que a gente tem em termos de comunicação, por incrível que pareça. ele deve ter sido o primeiro, mas ele com certeza é uma ferramenta que a gente acredita demais, inclusive na Avidmobile a gente está desenvolvendo essa tecnologia que hoje é muito visual, muito para aquilo que a gente traz de visual, como é que a gente pode aplicar isso também na voz? Camilo, você falou de voz, eu sou suspeitíssima para falar porque a minha grande paixão é a voz, até uma curiosidade, a minha paixão por voz vem desde criança, de ouvir os dubladores fazendo os trabalhos, fui fazer rádio e TV porque sempre fui apaixonada por música, então voz é uma coisa que me encanta, você falou do vício, a gente já teve um convidado aqui, o Eder Macedo, que falou que ele também tem um podcast e é uma cachaça, a gente vai fazendo, vai se iniciando e do momento que começa a gente não quer parar mais, e bom, uma pessoa que já está há 11 anos trabalhando com isso, você pode ter um pouquinho de noção de quanto eu amo tudo isso que você estava contando agora, né? Eu não vou deixar de falar do microfone do Camilo, para quem está vendo um baita microfone, gente. Eu convido para o pessoal pular no YouTube e ver tanto os belos cabelos brancos do Camilo como a bela camisa jeans que o Camilo está e o belíssimo microfone que ele está usando ali, Eu sofro bullying, eu sofro bullying das pessoas, eu convidava vocês a escutar também o podcast, eu sofro bullying semanal por conta da minha cadeira que faz barulho, quem teve aqui a oportunidade no começo, a gente já falou disso também, tem uma cadeira que toda vez que eu estou gravando alguém fala, a sua cadeira está fazendo muito barulho e o meu microfone, então eu já passei por alguns, tem alguns espalhados aqui, microfone e fone, não é um vício, é só tentativa mesmo e agora eu estou com esse aqui, espero que ele colabore com a qualidade da nossa conversa aqui, porque vocês merecem, vocês merecem ter um qualidade maior aqui nesse áudio. Não, super, Camilo, a gente fica aqui todos bobos, todos bobos, aliás, quando a gente vê que o convidado também é podcaster, que também compartilha com a gente essa paixão pelo áudio, que tem equipamentos, que vai buscar conhecimento, a gente vê, eu concordo super com você, que a voz foi o primeiro meio de comunicação, vamos dizer assim, um dos primeiros, desde o homem na caverna, depois que ele pintava nas cavernas, ele foi se comunicar de algum jeito e eu brinco sempre que o rádio não morre, ele se reinventa, então o podcast para mim é uma reinvenção do rádio, ele é a única plataforma que você vê que ele não perde força, ele se reinventa e se readequa, tanto que até a Jovem Pan agora já está criando um outro canal de comunicação e vindo para o que vai combinar até na minha pergunta aqui para você, a gente falou do áudio, falou da voz e eu queria saber quais foram os aprendizados sobre o uso de vídeo que você teve e o que muda com o TikTok, com o Kawai e qual que é a singularidade de cada plataforma. Queria que você desse alguns exemplos para quem está vendo e ouvindo a gente, por favor. Essa pergunta tem aparecido bastante quando a gente conversa com clientes e tudo e eu gosto muito de tratar disso, eu trouxe um dado no meio da nossa conversa aqui, que foi o de que hoje o vídeo performa 47% mais do que uma peça estática, mas a hora que a gente pega um cliente e a primeira coisa que a gente faz é trazer o cliente para a plataforma e tirar um raio-x dele ali, a gente ainda encontra a boa parte dos anunciantes, principalmente aqui no Brasil, ainda investindo em peças estáticas. É necessário ter peças estáticas para compor ali, mas na hora que a gente fala de performance, na hora que a gente fala de resultado, o vídeo tem cada vez mais destaque, tem cada vez mais trazido resultados. Recentemente, a gente teve uma mudança, acho que muito provocada, pelas plataformas de short videos, como o Abá mencionou, o TikTok, o Kawai, agora, vindo na sequência, vindo shorts aqui no YouTube, vindo o Heels no Instagram, acho que o LinkedIn teve uma tentativa ali com os vídeos curtos, mas já tirou, porque não é a característica da plataforma, acho que tem esse cuidado que as plataformas precisam ter, não dá para ser um canivete suíço, você tem que escolher o que você quer ser e trazer ali, mas o pano de fundo disso é vídeo, a gente está falando da evolução do vídeo ainda, e acho que a gente falou muito da voz como poder de comunicação, mas a hora que a gente fala de ads, a hora que a gente fala de propaganda, o vídeo é ainda e vai ser por muito tempo o melhor instrumento que a gente tem, e a gente tem aprendido muito com vídeo, e a primeira coisa que a gente aprende é que não tem uma regra, não existe uma regra sobre o vídeo, o vídeo tem que ter de x a x segundos, o vídeo tem que ser na vertical, tem que ser na horizontal, o que que direciona isso? É a plataforma, obviamente, que tem lá o Play Store, onde você vai encaixar aquela história, mas é o consumidor, aí que muda o começo da nossa conversa lá, quem manda no que a gente tem que fazer é o consumidor, então, o tempo de engajamento, a forma que a gente vai produzir conteúdo, ele tem a ver com quem está consumindo, ele tem a ver com quem está lá recebendo isso que a gente produziu, isso vale para eles, que é o meu negócio, que é o que a gente está falando aqui, mas vale para qualquer produção de conteúdo, para qualquer coisa que a gente produza, tem alguém consumindo, e aí o que vale ali é você entender esse consumidor, e aí, a gente começa a trazer um monte de aprendizados, a primeira é essa, que não existe uma regra, então você precisa de fato se utilizar dos dados, utilizar da resposta da tua marca para entender o que que você precisa fazer, obviamente, se você ainda não é um ativo digital, se você ainda não está atuando de forma efetiva, não tem uma maturidade digital, você utiliza das melhores práticas, utiliza daquilo que a gente tem como aprendizado, a gente acabou de publicar um estudo focado na Black Friday, focado agora nessa fase de sazonalidade, que a gente vem com uma sequência de ações e eventos que focam nas vendas, começa ali semana passada com o dia das crianças, vai até lá no Natal, ou ainda a cultura dos saldos de Natal, das promoções de Natal ali, então a gente vem para uma sazonalidade de vendas, então a gente preparou um playbook que orienta a produção de criativos para esse momento e a gente ressalta muito o uso do vídeo, seja ele o uso do vídeo para a etapa do funil de conversão, para onde a gente vai ter de fato conversão ali e ter uma orientação de uma secundagem mediana ali, para a gente poder ter anúncios, são os anúncios ali que estão entre os 5 e os 12 segundos ali que a gente vai produzir, mas isso tem uma característica de determinada plataforma, a produção do vídeo nativo horizontal, a produção do vídeo nativo vertical, depende, a plataforma que você vai querer estar, um vídeo vertical não funciona no YouTube, porque a maioria das pessoas ainda assistem YouTube na vertical, na... Tem uma curiosidade, Camilo, no começo do Insidercast a gente estava gravando tudo na vertical, né, Barra? A gente foi sacar e depois ficava aquela faixa preta do lado, não, a gente aprendeu e vamos fazer direito, só para fazer esses parênteses. Se a gente estivesse no perfil do Instagram, fazia sentido a gente estar vertical, mas no YouTube ainda o consumo é horizontal, né, e que você tem essa forma, né, de ver, de consumir, obviamente tem as ferramentas de adaptação e tudo, mas na hora que você cria nativo, que você cria para aquilo ali, você tem que ter essa orientação. Outras coisas que a gente tem aprendido muito são essas plataformas novas, né, o TikTok, ele já está aqui a mais do que isso, mas ele começou monetização e mensuração em janeiro desse ano, aqui no Brasil, né, e a gente já tinha TikTok como como partner em outros lugares do mundo, então quando a gente começou o mercado Brasil de TikTok e a nossa parceria, a gente trouxe muito aprendizado dessas coisas de que já tinham sido testadas e tal para esse para esse D0 aqui no Brasil e foi muito bacana porque a gente trouxe vários aprendizados que a gente só para vocês terem uma ideia a gente distribuiu nas três etapas do funil com quatro dicas para cada uma das etapas, ou seja, a gente trouxe para o anunciante doze dicas mas que se você pegar lá o uso do áudio no TikTok para cada etapa do funil é diferente se eu quero o topo do funil eu posso eu tenho que usar uma trilha sonora seja ela uma trilha original da plataforma aquelas musiquinhas que não saem da nossa cabeça ou uma da própria da própria marca ali um jingle se a gente descer para a etapa de consideração a gente tem uma opção e aí é ou de ter uma trilha sonora ou utilizar uma lock para ter alguém falando na comunicação ali e a hora que a gente desce para a conversão para a ponta do funil aí sim a gente tem a possibilidade de extrapolar no áudio outra coisa que a gente aprendeu a partir dali é pace eu estou aqui falando rápido porque a gente tem tempo e tal isso também vai acontecer no ad só que tem plataforma que não te permite um pace acelerado isso penaliza porque eu não estou compreendendo eu vou sair no tiktok isso já funciona isso já é a gente ter ali entre 6 a 10 palavras por segundo que já é um risco em outras plataformas então vem mais um aprendizado para cada plataforma essa orientação para cada tipo de comunicação para cada etapa do funil para cada forma que a gente for fazer essa orientação uma coisa que cresceu demais foi o UGC o User Generated Content que é quando a gente utiliza o creator e aí não é o creator naquela coisa do influenciador onde a gente utilizava o creator para ser a mídia a gente está falando do creator como elemento criativo então é ele como parte integrante da comunicação da marca isso tem crescido muito e a gente vê aí as houses de creators as houses de game crescendo muito e a utilização desses recursos como porta-vozes das marcas e tudo então tem evoluído muito crescido muito o TikTok cresceu absurdamente é fato aqui no Brasil mas é mito que ele substitui o Facebook na jornada acho que a gente fala de Facebook a gente está falando de Facebook Instagram e WhatsApp da companhia ali quando a gente fala de investimento ainda tem a necessidade de você estar lá a gente ainda tem que e não é tipo ah porque falta não porque é uma outra jornada é um outro momento é um outro tipo de comunicação é um acionável diferente daquele criativo então apostem em vídeo essa é a minha dica apostem em vídeo vamos aprender então quem tem a oportunidade de usar tecnologias como a Vidmob ter os dados orientando vamos entender qual é a resposta para a tua marca para quem não tem acessa nosso site lá tem um monte de playbooks sobre como produzir ads em vídeo para melhores resultados nas plataformas tem muito formato novo aparecendo o Pinterest cresceu muito nesse último período e ele tem formatos como o Pin Vídeo e como o Breakthrough Vídeo que são vídeos imersivos que falam com a plataforma eles expandem dentro da plataforma que tem sido muito bacana trabalhar para marcas a partir dali a gente tem investido muito nessa solução o TikTok eu já comentei bastante o Snap que ele não tem um valor muito grande aqui no Brasil por conta da origem dele lá foi um aplicativo que nasceu iOS num país que mais de 80% é Android então não teve adesão no Brasil e depois voltar foi difícil a hora que ele tinha o aplicativo lá mas é uma rede muito forte e uma rede que inova demais na produção de vídeo então tem muita coisa que é testado lá e vai para as outras plataformas depois e que funcionam todos esses filtros todas essas coisas que a gente utiliza você vai ver que começou de alguma forma lá a gente vê a mudança das plataformas o YouTube que você fala cara o que vai mudar no YouTube está vindo shorts aí de forma pesada e aí você vê muito a diferença do creator que pegou o material lá do TikTok ou de um Reels e colocou no shorts e aquele cara que está produzindo e que sabe que ele vai se monetizar a partir do shorts porque ele está produzindo orientado para aquilo ali e uma coisa que ressalta muito do que a gente está falando aqui é a questão da criatividade os algoritmos estão mudando nas plataformas e não vale mais quantos seguidores o fulano tem não vale mais o quantitativo a gente está cada vez mais e isso vem muito da cultura do TikTok aonde o algoritmo entrega a criatividade então hoje se eu entrar no TikTok e tiver um seguidor e o Clayton tiver no TikTok com 2 milhões de seguidores e a gente fizer 2 criativos para a mesma marca aonde eu fui mais criativo na minha peça do que o Clayton eu vou entregar para a minha marca muito mais do que o Clayton com 2 milhões de seguidores porque o algoritmo da plataforma ele vai priorizar criatividade e aí esse é um ponto importante que muda muito não dá para fazer qualquer coisa então você tem que saber o que você está fazendo tem que utilizar recursos tem que produzir bem e entender o que o consumidor quer ver o consumidor ele vai engajar com a sua criatividade ele vai se interessar por você se você estiver falando a língua dele e aí vem uma coisa que é o propósito falar a língua dele não significa deixar de ser você é falar a língua dele sendo você porque o consumidor de hoje o usuário da plataforma de hoje se ele entender que você está forçando a barra para ser igual a ele mas você não é igual a ele não vai para frente não tem futuro nessa relação nessa comunicação isso acontece em qualquer relação mas ali é uma verdade então eu vou começar a falar de um determinado assunto porque está todo mundo querendo ouvir falar sobre isso mas se não tiver na tua raiz se não tiver na tua forma de comunicar se perde isso tudo com vídeo é um arsenal de ferramentas que você pode utilizar para contar essas histórias e produzir bem e ter orientação para essas plataformas todas Camilo super interessante todo esse overview que você passou a gente fica até lembrando aqui do Clubhouse que foi uma moda que infelizmente não pegou você tem alguma opinião formada sobre o Clubhouse ainda? cara você está trazendo nome exatamente ao que eu falei ali na hora que a gente estava falando de podcast eu acho que é um uso da voz de forma interessante não vou dizer que é equivocada eu acho que como todo boom tem lá um salto todo mundo tinha uma curiosidade e aí o bacana de entender a raiz do Clubhouse é ver da onde ele veio ele cresceu absurdamente ele não estava preparado para crescer e ele cresceu entre dois dos maiores influencers que existem no mundo que são os líderes das tecnologias ali foi um papo entre Mark Zuckerberg e Elon Musk falando a gente tem um papo que acontece num negócio chamado que todo mundo foi querer ir para a plataforma para poder entender o que estava acontecendo o que eles estavam falando e vai todo mundo para lá dá aquele boom tem as pessoas que não se interessam por aquele monte de assuntos que tinham ali a história do lugar de fala foi muito mal usado porque utilizando do não visual muita gente entrou em conversas não sendo eles então assim utilizando de falas que não eram deles para poder colocar e isso é o que eu falei não se sustenta porque você vai precisar ser aquilo ali todo dia então eu entrava num talk que o Fábio me convidou para falar sobre física quântica eu digeri uma porrada de coisa sobre física quântica que valeu aqueles 25 minutos que a gente conversou mas eu não tenho mais 5 minutos de conversa então as pessoas precisavam começar a produzir muito conteúdo entrar em muita conversa e aí vai se perdendo o interesse ali mas eu acho que é algo que modelado que ajustado para 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 uma forma ali mais democrática tudo pode ser que que tenha a sua sua volta como produto ele está existindo ali né ele continua existindo as pessoas estão ali de alguma forma mas não é mais o boom né e aí a questão do modismo também se a gente comentar aqui que a gente está em determinado lugar e que lá está bacana demais vai vir um monte de gente atrás da gente né então a hora que vai lá não é tão legal assim na verdade eu vou embora e saio dali exatamente Camilo agora a gente vai para uma pergunta um pouco mais de inspiração aqui no Insidercast que a gente quer saber a página por trás que não está no seu LinkedIn que não está no seu currículo porque assim quando a gente vê grandes profissionais como você a gente costuma ver só as vitórias as premiações mas não vê o quanto você teve que ralar para chegar onde você está hoje quanto você teve que estudar o quanto que você suas dificuldades às vezes um problema de saúde na família ou um problema seu de saúde e a gente queria que você falasse um pouquinho sobre isso o que não está na tua página principal ali do LinkedIn que você nunca falou assim em podcast nas suas conversas públicas queria que você revelasse aqui para a gente hoje aqui no Insidercast eu sempre gosto desses momentos que fazem a gente pensar e sair do protocolar da forma que a gente tem eu gosto muito disso Fábio minha vida até porque eu me comunico bastante e eu costumo dizer que ela é de fato um livro aberto todo mundo sabe da minha trajetória de fato não foi simples eu tive muito privilégio quando quando menor ali quando pequeno adolescente tudo por conta de muito esforço dos meus pais então eu não nasci em berço de ouro não herdei eu venho do interior de São Paulo mas de muito esforço por muito esforço dos meus pais eu tive a capacidade e o privilégio de me desenvolver com educação com estudo eu sou aficionado por aprender eu eu termino um curso começo o outro eu estou fazendo um curso agora de liderança na inovação no MIT e que eu olhei para minha agenda assim e falei cara eu não vou ter tempo de fazer isso mas era uma oportunidade que eu tinha me meti ali estou fazendo eu me dedico e tudo então a vida inteira foi isso foi muito estudo muito trabalho agradeço o reconhecimento não me considero esse esse cara exemplar porque acho que é muito disso do potencial de troca da gente poder aprender e eu nunca fui um cara de estar no holofote eu sempre fui mais low profile e tudo de construir a minha jornada com resultados e tal mas a minha vida inteira foi essa um cara apaixonado pelo aquilo que faz um cara apaixonado pela minha família eu sou um cara muito família e tudo que eu faço tem o propósito de trazer conhecimento de trazer orientação de trazer exemplo para minha filha daquela coisa de ser o orgulho do pai e da mãe e tudo eu tenho muito muito disso para poder fazer e acho que o que eu entendi com o passar dos anos foi que nada disso que a gente tem como oportunidade nada disso que a gente recebe como privilégio durante a vida ele é nosso e a gente tem que de alguma forma devolver a gente tem que de alguma forma fazer o nosso give back e às vezes a gente entende que isso significa pegar meu dinheiro e doar para alguém significa não cara significa você dar atenção para uma pessoa significa eu estar aqui com vocês hoje e eu brinco que o princípio da inovação ela vem da capacidade que as pessoas tem de se inspirar e não da capacidade que as pessoas tem de inspirar aos outros o cara que vai ter sucesso é aquele que tem capacidade de aprender todo dia e de sair daqui desse papo de uma hora melhor do que o que ele entrou do que ele falar nossa eu fiz três pessoas melhores hoje não cara eu me fiz melhor hoje porque encontrei com três pessoas que me acrescentaram e o quanto a gente pode contribuir com isso devolver para a sociedade aquilo que a gente faz então eu comentei do instituto aqui onde a gente olha muito lá as ODS buscando ter um futuro melhor para todo mundo a hora que a gente a gente tem muito risco no desenho de futuro ali porque a gente está entregando na mão algo que a gente sempre entregou para governantes os nossos futuros a gente está entregando para o poder privado para a tecnologia a gente está deixando que tomem decisões no nosso lugar e a gente tem hoje o papel e a oportunidade de ser ator de agir no nosso futuro e a gente não usa isso e como é que a gente faz isso cara participando entendendo se essa conversa aqui que felizmente a gente está aqui está vendo diversidade nessa conversa se as conversas são diversas se as conversas se a gente está falando de gente ou se a gente está botando que o herói dessa conversa aqui é a tecnologia a gente falou de gente vocês me chamaram aqui para falar de inteligência artificial e machine learning e a gente está falando de gente a gente está falando de um criativo empoderado então isso é muito de como a gente pode entender qual é a forma que a gente devolve aquilo que a gente recebeu e às vezes vai ser isso vai ser numa ação social vai ser em dedicar parte do nosso tempo a promover o bem às vezes vai ser ter uma família bacana que sirva de exemplo para o teu vizinho às vezes vai ser seja cordial gentil às vezes vai ser dedicar tempo e fazer um podcast como a gente enfim a forma que a gente tem de democratizar de incluir pessoas nesse universo que a gente tem acho que é a parte que está muito clara na minha vida mas não está declarado se não entrar no meu linkedin você não vai ver isso como uma das minhas ocupações que é isso e aí acho que é meio piegas o que você faz eu faço o bem nem sempre eu vou fazer o bem cara nem sempre eu vou fazer o bem a gente tem que tomar cuidado entre o bright mirror e o black mirror o caminho é muito estreito então às vezes eu vim aqui falar de inteligência artificial e machine learning e eu vou até botar uma preocupação na cabeça de alguém que não vai dormir hoje por conta do que eu estou falando não estou fazendo o bem mas talvez ao longo da minha possibilidade ali gerada eu posso transformar a vida de pessoas e estou plantando a semente poxa, sensacional esse papo Camilo eu estava aqui no bastidor comentando aqui com o pessoal que eu queria mais gente como você aqui para bater papo porque quem não sabe eu sou apaixonado por marketing e publicidade e assim você explica as coisas de uma maneira muito simples coisas muito complexas então parabéns você falar sobre devolver o dinheiro que você ganha é sensacional porque eu sou master coach mas sem esse papo de coach muito motivacional toda vez que você faz algo de bom psicologicamente você se torna uma pessoa melhor a sua autoestima aumenta e você tem mais resiliência para enfrentar os desafios enfrentar desafios com mais resiliência é fato que você vai vencer a maioria das vezes e assim você vai subir nos degraus que você quer nas escadas que você quer subir então ajudar pessoas não é só porque você é legal é porque faz bem para a gente mesmo quando a gente ajuda é quase um ato de egoísmo fazer bem para os outros é quase um ato de egoísmo cara eu não vou lembrar a frase exatamente do Hal Seixas mas ele falava assim eu sou tão egoísta que eu quero ajudar as pessoas para fazer bem para mim mesmo alguma coisa parecia nesse sentido assim porque realmente é isso cara quando você vai tendo da vida as coisas que você quer quando você devolve isso para o mundo o mundo à sua volta se torna um lugar melhor e quando o mundo se torna um lugar melhor à sua volta você tem mais facilidade para atingir novos níveis e quando a gente tem aquela mentalidade egoísta que só quer guardar para a gente as coisas o que acontece a gente vai vendo que em questão de pessoas e de possibilidades o nosso mundo vai empobrecendo a nossa volta é questão esse é o papo aqui que eu estava ouvindo você falando e acabou ouvindo a minha mente Camilo muito obrigado foi sensacional esse bate-papo hoje realmente a gente poderia ter falado de dados e etc e tal e falado sobre tecnologia mais aprofundadamente mas a gente acabou falando sobre o ser humano e como a tecnologia pode auxiliar o trabalho das pessoas como a tecnologia pode por exemplo tornar as pessoas mais criativas quando na verdade a gente tem muitas discussões aí no mercado falando que a tecnologia está roubando a criatividade das pessoas e a gente percebe que tem os dois lados mas a gente pode sim focar em como a tecnologia pode ajudar a gente e como a gente pode realmente evoluir ainda mais a sociedade com a ajuda da tecnologia foi muito legal esse bate-papo mas infelizmente a gente está chegando ao final do episódio e eu gostaria que você deixasse o seu recado final e as suas redes sociais para os insiders podem entrar em contato com você depois maravilha bom te ouvir Cleiton cara eu vou pegar do nosso fala aqui eu vou deixar três dicas para vocês eu não costumo fazer isso porque eu sou daqueles que quando viaja você fala cara começa todo mundo mandar dica do que você vai fazer e tal como é que eu faço eu fico mal se eu não atender a dica que a pessoa me deu então eu não gosto muito de dar dicas não mas eu vou aproveitar aqui essa audiência incrível porque o Cleiton falou do Mad Men e a gente traz o outro lado dessa equação que é o Mat Men que é o cara que traz os dados para isso e aí eu queria recomendar para vocês o Freakonomics que é um livro que fala desse duelo entre o Mad Men e o Matt Men que traz essa conversa aqui então vale muito o papo é um dos motivos da minha paixão por isso aqui é entender esse impacto a forma que a gente recebe esse impacto aqui o segundo a gente está numa jornada no Tomorrowcast que é o meu podcast mas e ali junto com o Instituto Fortemoral mas a gente teve um desafio vindo do Miguel que é o meu head na Nave de Mob ele desafiou a gente por uma coisa que a Bá comentou aqui sobre o podcast ser a reinvenção do rádio e eu acho que a evolução do rádio e o Miguel falou assim cara eu gosto muito do jeito que vocês conversam ele é um ouvinte nosso ele falou cara eu gosto muito do jeito que vocês conversam eu quero encomendar para vocês uma série que é uma série que fala de inteligência criativa são sete episódios a gente foi ao ar essa semana com o sexto episódio o próximo é o episódio do Miguel então que fecha essa série falando com muita gente bacana do mercado então eu queria convidar as pessoas a ouvirem a série inteligente creative oferecida pela Vidmob lá no Tomorrowcast tem lá todos os episódios escuta aqui o Inside the Cast vai lá escuta um episódio volta para cá para o Inside the Cast a gente vai trocando aí experiência e aprendendo bastante com isso e para me encontrar eu sou o Camilo Barros em todas as redes sociais eu tenho essa coisa da idade que permite que a gente seja assim eu continuo sendo o Camilo Barros tem lá não preciso de underline não preciso de fazer nada então não comprei nenhum deles foi aquela coisa do chegar primeiro mesmo então eu sou o Camilo Barros oficial oficial mas meus endereços não são Camilo Barros oficial é Camilo Barros em todas as plataformas então no 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 LinkedIn eu sou o Camilo Barros nas plataformas sociais ali em geral eu mantenho todas abertas porque eu acho que é isso é essa troca é a forma que a gente que a gente vive a minha vida nas redes sociais é a minha vida no dia a dia mesmo então aquilo do que está e fora do Instagram como é que está está igual está na mesma catástrofe que está lá dentro para ser então fiquem super à vontade ali e queria convidar a todos também a acessar o perfil da Vidmob no blog da Vidmob a gente produz muito conteúdo que pode orientar nessas conversas aqui então é vidmob.com e lá tem muito case e tem todos os playbooks que eu comentei aqui então orientação de como produzir conteúdo utilizando vídeo os reportes das plataformas estudo de casos a gente está sempre publicando lá e tem a minha blog onde a gente produz conteúdo diário também com muita informação para todo mundo lá e adoraria poder escutar todo mundo que está nos escutando aqui mandando comentários entrando em contato comigo ali pelas plataformas queria agradecer muito o Fábio Clayton Barr por essa jornada aqui como eu disse saio daqui cansado de falar jamais a gente vai continuar falando mas saio daqui muito melhor do que eu entrei parabéns pelo Inside the Cash parabéns pela iniciativa e obrigado pela resiliência de manter no ar essas jornadas de conhecimento e deixar que todo mundo possa acessar e ter um pouco disso que a gente vive obrigado Camila a gente que agradece bate-papo como eu disse foi sensacional isso foi pra mim que eu estou estudando marketing então pra mim foi uma aula é muito engraçado que a Cabo falou isso no meio dos episódios mas é verdade foi uma aula hoje em especial foi sensacional perceber que realmente como a tecnologia ela pode auxiliar as pessoas e tirar um pouco do medo assim de que estão no futuro então as máquinas vão tomar lugar das pessoas não a gente vai aprender a fazer as coisas em conjunto e melhorar a nossa vida eu acho que como insight final eu acabo deixando aquilo lá que eu falei no recado final que é se você pode fazer o bem pra alguém faça porque isso retorna pra você e é isso gente eu acho que por hoje é só pra não ficar me estendendo muito e deixar pra Fábio e pra Bárbara falar um pouquinho mais tá bom? então muito obrigado Camila novamente Natália muito obrigado por estar aí com a gente no bastidor e é com você Obrigada Natália obrigada Bruno Galo que não tá aqui com a gente mas que indicou o Camilo pra gente foi um bate-papo maravilhoso sensacional me veio uma frase aqui que em terra de dado o consumidor é rei mas eu acho que vai um pouco além disso eu acho que vai muito no que o Camilo falou a gente pode analisar os dados a gente pode buscar as ferramentas a gente pode ter todo esse aparato que a tecnologia traz pra gente mas como a gente sempre diz aqui é o nosso grande bordão do Insidercast no final do dia são pessoas lidando com pessoas e é isso né a gente busca essa humanização aqui do mundo corporativo através dessas histórias que a gente traz aqui pra vocês não só de mercado a gente quer entender sim o mercado a gente quer sim a inovação a gente quer a tecnologia mas a gente quer as pessoas a gente quer conversar com as pessoas a gente quer o Camilo que fala e gosta de falar e gosta de conversar e gosta de trocar ideia gosta de evoluir e Camilo pode ter certeza essas três pessoas sairão diferentes das três pessoas que chegaram aqui então muito obrigada mais uma vez queria agradecer a audiência de todos vocês nossos insiders e agradecer ele o nosso menino de ouro de oz o nosso alecrim dourado Fábio Oliveira por mais desse episódio muito obrigada gente por essa troca diária obrigada por fazerem a gente aprender e a gente evoluir espero que vocês também cresçam tanto quanto a gente tem crescido aqui como o Camilo falou mais do que inspirar pessoas a gente sai muito inspirado também então muito obrigada Fá é com você e a gente se encontra num próximo episódio até lá Fá muito obrigado Fá a gente sai aqui empoderado com toda essa criatividade que o Camilo trouxe pra gente aqui e mostrar que os dados podem sim empoderar os criativos nas agências nas marcas e que tem inteligência por trás de tudo isso nada é achismo subjetivo e eu concordo super com o que a Fá colocou a questão do ser humano a gente dá voltas voltas com a tecnologia mas a pecinha principal na frente continua sendo o ser humano e isso é insubstituível cara como a gente aprendeu vou falar até um palavrão esse episódio foi do caralho um puta episódio hoje com o Camilo a gente gostou demais e se você também gostou Insider curta esse episódio compartilha com a galera segue a gente também nas redes sociais no arroba Insidercast no Instagram no LinkedIn quer sugerir alguma uma sugestão de entrevistado pra gente manda lá no contato arroba insidercom ponto com manda também sua crítica sua sugestão pra gente tá sempre melhorando a gente tá aqui nesse processo todo entrevistado a gente vai perguntar o que a gente pode melhorar e pra vocês também a gente tem recebido muitos e-mails muitas mensagens e a gente tá fazendo esse programa pra vocês programa diário é desafiador mas a gente faz com muito amor e carinho esse Insidercast eu vou desligando as naves por aqui deixar um abração pro Clayton pra você Insider pra você Bah e pra todo mundo aí né que que tá chegando agora esse novo canal aqui do Insidercast a gente vai ficando por aqui e eu vejo vocês numa próxima oportunidade porque eu fui e eu vejo vocês e eu vejo vocês